Recolhido ao quartel do exército no São Jorge, Plínio Coelho conseguiria sua liberdade e o governador Arthur Reis pediria para deixar o cargo. É o que nós veremos agora, no Manaus Memória. Mesmo com o Tribunal de Justiça do Amazonas tendo expedido o alvará de soltura, Plínio Coelho não saiu em liberdade. No início da noite de 11 de agosto, ele foi conduzido por uma patrulha da Guarnição Federal diretamente para o alojamento do quartel do 27º Batalhão de Caçadores do Exército. O mandado de prisão foi expedido pelo tenente-coronel José Alípio de Carvalho, encarregado pelo inquérito policial militar que investigava Plínio pela acusação de atividades de corrupção e subversivas. Na manhã seguinte, Plínio foi ouvido pelo responsável do inquérito. E por volta das 3 horas da tarde, o ex-governador foi liberto, pois não foi encontrado nenhum motivo para que ele permanecesse detido. A notícia caiu como uma bomba no gabinete do governador Arthur Reis. O chefe do Executivo Estadual estava no Palácio Rio Negro com os secretários Alberto Rocha e Nilton Veiralves e o chefe de polícia Paulo Nery. Eles aguardavam uma delegação de deputados estaduais para uma reunião que encerraria a crise política instalada desde o episódio do aumento dos subsídios. O clima era de tranquilidade. Porém, às 5h40 da tarde, Reis recebeu um telefonema que mudaria tudo. Do outro lado da linha, a informação de que Plínio Coelho havia sido solto pelos militares. Ao colocar o fone no gancho, Arthur Reis ficou alguns minutos em silêncio. Fez uma nova ligação para confirmar se Plínio realmente havia sido posto em liberdade. E a resposta foi sim. Levantou-se lentamente e disse aos seus auxiliares que ali acabava a sua missão. Iria renunciar. O secretário Alberto Rocha tentou dissuadí-lo, mas Reis afirmou que desmoralizado ele não ficaria e que não era mais para se falar no assunto. O próprio Arthur Reis redigiu sua carta de renúncia que seria encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado. O governador ligou para sua esposa, Graziella Reis, avisando sua decisão. Depois saiu do Palácio Rio Negro em direção à casa do senhor Cosme Ferreira Filho, na avenida Joaquim Nambuco, onde ela se encontrava. Em seguida, acompanhado dela e dos secretários Alberto Rocha, Nilton Vieira Alves e do deputado Andrade Neto, vai à Assembleia Legislativa entregar sua renúncia ao presidente da casa, o deputado Rui Araújo. Por fim, Arthur e Graziella Reis partiram rumo ao Palácio Rodoviário, residência oficial do chefe do executivo. No Palácio Rodoviário, Reis recebeu a visita do general Girandir Mamed e do coronel Moraes Rego. Tentaram fazer com que ele mudasse de ideia, mas o governador continuava firme em seu propósito. Arthur Reis decidiu que iria entregar o cargo às 10 horas da manhã do outro dia, 13 de agosto. De posse do pedido de renúncia, o deputado Rui Araújo repassou o documento ao general Mamed para que este informasse ao presidente Castelo Branco sobre a saída de Reis. Havia o medo do presidente da Assembleia de que, com a saída brusca de Arthur Reis, o governo militar resolvesse realizar uma intervenção federal no Estado. Ao saber da notícia da saída do governador, Castelo Branco pediu a ele que permanecesse no cargo até às 10 horas, tempo suficiente para uma última tentativa de solução. Reis atendeu ao apelo do presidente da República, mas disse que esperaria somente até o horário determinado. Ao mesmo tempo, o general Girandir Mamed, comandante militar da Amazônia, continuava tentando fazer com que Reis não renunciasse. Arthur Reis, então, deu o ultimato. Só permaneceria no cargo se Plínio Coelho fosse preso. Mamed esclareceu a Reis que não havia nenhuma prova contra Plínio, mas que iria ouvir o presidente Castelo Branco. E na manhã de 14 de agosto, no Palácio Rodoviário, com tudo pronto para a transmissão de cargo, o general Mamed informou a Arthur Reis que o presidente Castelo Branco havia dado a ordem de prender Plínio Coelho por crime de corrupção. Reis permanecia como o titular do Palácio Rio Negro, e todas as saídas de Manaus foram bloqueadas para evitar que Plínio Coelho fugisse. Este foi o Manaus Memória, uma viagem pela história da nossa cidade. Até o próximo programa!